Música O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, defendeu mais investimentos em pesquisa científica por parte do governo federal. Ele participou do programa por dentro do governo. Veja. Infelizmente, o governo brasileiro, nos últimos 50 anos, não deu a pesquisa, a ciência, a inovação, o tratamento que ela merece e o tratamento que o Brasil precisa. Não há país do mundo que tenha desenvolvimento, que tenha promoção da melhoria da qualidade de vida, sem investimento em pesquisa, sem investimento nas universidades, investimento público, investimento a fundo perdido, porque pesquisa nem sempre é bem sucedida, senão não era pesquisa. Então, é natural que os recursos públicos são necessários numa parcela importante desses projetos de inovação. Vale registrar que é também grande a participação do capital privado, mas falta incentivos para que o capital privado tenha cada vez mais um peso maior. Então, nesse governo, nós melhoramos os investimentos públicos, nós pagamos dívidas históricas que existiam com instituições sérias, respeitáveis e que não estavam conseguindo sobreviver ou dar sequência às suas ações por conta dessas dívidas. Hoje, a nossa relação com todas as instituições de pesquisa, com as universidades, ela é transparente, correta, não devemos nada, mas faltam recursos para que a gente possa ter uma melhor produção aqui no Brasil.